E uma obra inaugurada hoje em Bombinhas promete resolver o problema da falta de água durante a temporada de verão, quando a população da cidade passa de 20 para 500 mil pessoas. Com a nova estação de tratamento de água, a cidade aumenta em 5 vezes a capacidade de produção de água tratada. A nova estação de tratamento de água de Bombinhas foi construída no alto do Morro de Zimbros. Os módulos usados para armazenar a água durante o processo de tratamento são de aço, o que deixou o processo de construção muito mais rápido do que uma obra de alvenaria. Do começo da construção até agora, com a estrutura em pleno funcionamento, foi cerca de um ano. Com a nova estação, a capacidade de produzir água tratada aumenta em 5 vezes em relação aos anos anteriores. Essa estação tem a capacidade hoje até 140 litros por segundo, que somado a mais 30 litros por segundo que a gente tem em uma outra estação, nós vamos ter capacidade aqui na região, na cidade de Bombinhas, 170 litros por segundo. O suficiente para atender toda a população, com certeza, durante o ano. A água tratada aqui vai abastecer 90% da cidade de Bombinhas, que tem cerca de 20 mil habitantes. E na alta temporada, chega a receber 500 mil turistas. Além disso, um novo reservatório com capacidade para 2 milhões de litros de água tratada está sendo finalizado. na mesma área da estação do Morro de Zimbros. Eu tenho certeza que esse verão, essa próxima temporada, será a melhor temporada nas condições de abastecimento daqui da região. É importante a gente lembrar que a cidade tem entre 18 e 20 mil pessoas que moram aqui. E na temporada, em alguns dias, em Réveillon, Carnaval, chega a 500 mil pessoas. Ou seja, 25 vezes mais a população que mora aqui. Então, há necessidade que haja um consumo consciente dessas pessoas. Mas nós estamos preparados, sim, para atender a população e os turistas que vierem para cá. A água que chega até aqui, até a nova estação de tratamento de Bombinhas, é trazida do rio Tijucas. De lá até aqui, são 27 quilômetros de adutora que foram construídas exclusivamente para esse projeto. Com a nova estrutura em funcionamento, a partir de agora, a cidade de Bombinhas não vai mais utilizar a água que antes era fornecida pela Casam de Porto Belo. Por isso, a cidade vizinha também vai sentir os reflexos positivos no abastecimento a partir da próxima temporada. O investimento da Águas de Bombinhas chegou a 55 milhões de reais e deve ser recuperado pela empresa nos próximos 35 anos, período de vigência do contrato de concessão. Uma obra, sem dúvida nenhuma, uma obra arrojada e muito corajosa. E isso vai solucionar o problema de água, de abastecimento de água durante o ano, mas principalmente na temporada, onde os nossos turistas e sua economia, sem dúvida nenhuma, da nossa cidade vai agradecer por isso. O Estado, ele precisa responder à altura em todas as regiões. Bombinhas demonstra que é possível, sim, fazer um investimento parcerizado com a iniciativa privada e que traga uma solução rápida e lúcida para a nossa população. E os investimentos por parte da concessionária Água de Bombinhas não param por aí. O próximo passo é a rede coletora e estação de tratamento de esgoto, que estão previstos para começarem já no ano que vem.